Olá professor, olá professora, eu sou o Cláudio, professor coordenador do Núcleo Pedagógico de Filosofia da Diretoria de Ensino de Jundiaí e eu estou aqui para falar com você sobre o currículo. Quando falamos em currículo, precisamos entender que temos uma série de documentos que fazem parte a ele. O currículo do Estado de São Paulo está de acordo com os parâmetros curriculares nacionais e fazem parte desse documento o próprio currículo, os cadernos do professor e os cadernos do aluno. Sempre é importante que o professor tenha em mente que tanto as habilidades e competências que se encontram nas situações de aprendizagem e nas sequências didáticas, elas precisam ser cada vez mais aprofundadas. Por isso, é importante estar de posse dos três documentos. Quando também for realizado o estudo do currículo, é importante o professor sempre estudar o caderno do professor, em sequência estudar como está montada a sequência didática no caderno do aluno e depois fazer as suas adaptações necessárias. Também é muito importante que o professor estude a introdução de cada volume, pois nela existem as diretrizes para o desenvolvimento da aula e por que foram selecionados estes conteúdos. Outro dado importante é que todo professor precisa de um bom dicionário de filosofia para tratar das aulas de filosofia. As escolas têm em suas bibliotecas o dicionário básico de filosofia. Esse dicionário é facilmente encontrado nas bibliotecas. E também existe, no site que eu vou passar para vocês, a possibilidade de um dicionário de filosofia no formato PDF. Outra coisa também importante para nós professores de filosofia é estudarmos e ouvirmos os vídeos encontrados na arquivoteca da Rede do Saber com relação aos cadernos de filosofia. Eu deixarei para vocês um link onde vocês precisarão procurar diante do caderno estes vídeos. Lembrando que os vídeos falam apenas do conteúdo.